Senhor me faz tecer pra me encontrar Vou dar minhas oriões pra te adorar Não quero mais viver como um servo cego Sem te contemplar Quebra esse vaso rachado como estou Mas tira as feridas que o mundo enviou E monta como valeu Que tanto quebra assim o primeiro amor Reconheço que sou vaso Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes da guerra que passou Mas sei que és o oleiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou E se preciso me amassa Quebra e me refaz Mas tirai feridas E me traga paz Pois eu quero Ser o oleiro Eu quero ser O vaso que te apanhas Será que nessa noite tem vaso que Será que nessa noite tem vaso que quer ser o vaso perfeito Oh, aproveita que o oleiro já está no nosso meio E deixa ele fazer o que ele quer Deixa ele fazer, deixa ele fazer Para o que ele quer Senhor me faz descer Para que? Para me encontrar Voltar minha ilusão Para te adorar Não quero mais Tem vaso que está fazendo essa oração aqui Como um servo cego Sem te contemplar E se nessa madrugada for preciso Quebra esse braço Achado como estou Mas tiras feridas que o mundo E diga, diga igreja E vem e molda como oleiro Que tanto quebra-se O que? O primeiro amor Reconheço que sou o vosso Mas perdi meu amor Por causa das Se lembra daquela guerra da mulher Que você enfrentou Mas aproveita que o oleiro Já desceu no nosso meio E molda, e molda, e molda, molda, molda E se preciso te amassar Quebra e te refaz Mas tiras Peridas Mas te me traga Pois eu quero ser Oleiro Oleiro Eu quero ser O vaso que te amassar O vaso que te abra Pude cumprimento Pude cumprimento Mas não sabe nada Do nosso início Do processo Quando o Senhor Me deu esse hino Eu era aleijada De mão E de pé No dia em que o Senhor Visitou meu quarto Só a minha mão direita Estava funcionando Eu fui acometida Eu fui acometida Por um distúrbio Neurológico Vegetativo Por várias vezes Já cheguei pra ministrar E cantar em igrejas Toda atropiada No meio do processo Eu descobri Um tumor na garganta É meus irmãos A doença dói na gente A doença machuca Mas tem horas Que Deus permite A gente descer na olaria Pra gente conseguir Ver umas coisas Que a gente nunca viu Jeremias 18 diz Que ele Ouviu o chamar E desceu Mas quando ele desce Ele vê E quer saber O que é que ele vê O oleiro Trabalhando Num vaso A leitura Continua dizendo Que esse vaso Se quebra Mas quer saber O que é que é mais lindo Que o oleiro Cheio de suas qualidades Podia jogar O caquinho Do vaso Que quebrou Fora Mas o oleiro Insistiu E com os caquinhos Do vaso Que se quebrou Começou uma nova Obra Eu perguntei a Deus Por que que ele Sendo Deus Nessa visão Que ele deu Ao seu servo Ele não permitiu Que o caco Fosse pro lixo O Senhor falou É porque eu não quero Um vaso novo É porque eu quero você Da forma Seca Eu vou repetir Eu sinto a graça De Deus Não pensa que a virgília Acabou não Porque Deus está começando Está continuando A falar com algumas pessoas Que tem mania De entrar na olaria E sair do mesmo jeito Deus está dizendo Não estou com vontade De um vaso novo Estou afim De trabalhar No vaso Que você é E olha que pra mim Eu era um vaso Eu era Eu sabia que eu era um vaso Eu tinha entendimento Mas valor da obra Já tinha perdido Até que teve um dia Que toda atrofiada Só com a mão direita Funcionando Por causa de uma medicação Que soltou Só o lado direito Entrou o Espírito Santo No meu quarto E ele falou Pega papel e caneta Há tempos Eu já não segurava Mais em nada A minha irmã Está ali atrás Há tempos Eu já não segurava Mais em nada Que até pra amamentar O meu filho Alguém tinha que Colocar os meus seios Pra fora E quando eu segurei Aquela caneta A mão tremendo Sem firmeza O Espírito Santo Começou a tocar Igual esse piano E ele disse Filha somente escreva Porque hoje Eu relato O teu estado Mas também Te anuncio Que depois do molde Eu te consagro Depois do molde Eu te levanto Depois do molde Eu te curo Depois do molde Olha pra alguém Que tá do teu lado E diga O molde É necessário Jogada no chão Jogada no chão Do meu quarto Meus irmãos Sozinha O oleiro começou a dizer Escreva a seguinte frase Senhor Senhor Quebra no chão Quebra esse vaso Achado como o oleiro Molda como o oleiro Molda como o oleiro Molda como o oleiro Porque o oleiro tem desejo De ter o primeiro amor Aí ele diz Larissa Reconheço que Tu é vós Mas já perdeu Teu valor Por causa Daquela cicatriz De uma guerra Que você enfrentou Mas me apresento Como o oleiro Que moldo Do meu jeito O vaso Que Eu sou Olha, olha E se necessário Te Te quebra E te refaça Pra tirar As feridas E te dar a paz Aquele gritou na minha alma Sabe por que Larissa? Pois você vai ser Você vai ser O vaso Que Me Abraja No chão Daquele quarto Eu olhei pra aquilo Eu falei Isso pode ser qualquer coisa Menos um louvor Até que Deus Levanta alguém Pra entender Que o que Ele te confiou Não é nada Muito pelo contrário Que você pensa Você acha que não é nada Mas Deus está dizendo É a ferramenta certa Passou-se um tempo A gente fez Um videozinho Eu tive que pôr mega Uso até hoje Porque os cabelos Não tenho vergonha De falar isso aqui Não Passou-se um tempo Ninguém viu o vídeo Ninguém soube o vídeo E eu tinha uma promessa De ter uma casa Promessas aqui Está vendo É uma família Essa família Soube da minha realidade E eles cuidaram de mim E no dia 27 de abril Desse ano Deus cumpriu A promessa De me dar minha casa Só que no estado De Minas E eu mãe De três filhos Falei Deus eu vou Porque meus filhos Precisam De uma estabilidade Familiar Eu preciso De ter água Deus Eu preciso De ter piso Jesus Eu preciso De um quarto Para os meus filhos Eu disse Eu vou Essa família Que você está vendo Aqui Fez uma despedida Para mim Numa garagem Na casa Do Hugo O nosso líder Do projeto E era só um churrasco Igreja Só um momento De prazer De lazer Com os amigos Só que Quando se reúne Crente Olha O negócio Fica estreito É verdade Pastor Juarez Até que Jack Aqui Falou Larissa Eu quero Olhar Pula tua vida E quando Ela se colocou Todo mundo Se levantou Tem algumas pessoas Que até Estavam no vídeo Estavam lá embaixo Cada um Desses que estão Aqui Começaram a contar Uma experiência Que por misericórdia Deus já tinha Me usado E naquele dia Eu estava Frustrada Naquele dia Eu cheguei Pra algo E falei O que eu não quero Mais Mas o que eu não sabia É que alguém Já tinha ouvido O hino E foi Fernanda Fernanda Falou Larissa Antes de você Embora Eu quero que você Depois que ela Terminou de cantar Comecei Quebra Esse Eu não vi O Hugo Filmando Só que Quando eu cantei Mas sei que És oleiro Que molda O senhor Falou Larissa Hoje é Teu último molde Eu vou dizer De novo O oleiro Gritou No meu ouvido Falou Hoje é O teu último molde Eu não entendi Nada Saí Daquele churrasco Fui pra casa Dormi Frustrada Mas dois Vareis Negócio Tudo embrulhado Sabe aquela Dança de pop Aquelas Tronchas De lençol Aqueles Negócios Copo Embrulhado Em papel De caderno Dormindo No chão Hugo Me manda Mensagem Larissa Olha quem Comentou No meu vídeo Eu falei Quem? Ele começou A falar Os nomes Eu sei Que no terceiro Nome Que ele falou Eu falei Tu tá Importante Que só Gente grande Te viu Ele falou Vai no face E vê De quem É o vídeo Quando eu olhei Pro vídeo Eu falei Tira agora Tô toda Largada Ele disse Olha Para as visualizações E a menina Que sempre morou Aqui no Parque Arruda Membrava aqui Na congregação Do Madureira Do Parque Arruda Doente Que foi curada De um tumor Que foi curada Do distúrbio Acordou No dia 10 de maio Desse ano Com uma semana Que o vídeo Tava na internet Bateu um milhão De visualizações Tem quatro meses Que o Hugo Gravou esse vídeo E meu vídeo Estourou 11 milhões De visualizações Essa semana E quer saber O que é mais lindo Sem pedir Compartilhamento Sem pagar Página Para impulsionar Foi Deus Que fez Foi Deus E a menina Que tanto queria Uma casa Para morar Hoje Não está conseguindo Parar em casa Porque é de rodoviária Para rodoviária Agora final de ano A gente vai voar Pela primeira vez Isso é para a glória De Deus Para ano que vem Já tem agenda Fechada na França Em Pernambuco Sabe por que Que eu te contei isso? Porque é necessário Ser moldado Pelo oleiro Quando você entender Que o oleiro Te molda Porque te quer Da forma certa Você ia descer Na olaria Alegre Glorificando Ao Senhor Jesus Nessa madrugada Sepulta todo orgulho Sepulta toda soberba Sepulta toda altivez Grita para o inferno Ouvir Se preciso Me molda mesmo Jeová Oh E se preciso Me amassa Me quebra Me quebra Me refaz Levanta a mão Mas tira as feridas E me traga Pra paz Eu vou profetizar Pois você vai ser Você vai ser O vaso que me abraza Pois eu quero ser O vaso que me abraza O vaso que me abraza Quem recebe essa profecia Aplauda o nome do Senhor Eu vou te ver O vaso que me abraza Eu vou te ver